Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para agradecer, agradecer você profissional de educação que trabalha na nossa Secretaria Estadual de Educação, você profissional do setor de ensino da nossa Secretaria de Segurança Pública que atende o Departamento Penitenciário, pedagogos, professores, profissionais envolvidos nessa área. Talvez um dos projetos mais importantes do nosso Departamento Penitenciário seja a educação dentro dos presídios. Primeiro, como nós entendemos que é uma ferramenta poderosa de ressocialização do preso. Segundo, como forma de torná-lo mais humano, mais próximo das pessoas, trazendo mais conhecimento. Um dos grandes objetivos nossos para 2015 é continuar o trabalho de diminuição do analfabetismo, implementar um trabalho mais assíduo da remissão da pena pela leitura e também o acompanhamento do ensino profissionalizante, da capacitação profissional. Porque entendemos que um dos grandes problemas do aumento da reincidência criminal é a falta de qualificação profissional do preso quando sai do cumprimento de pena e não tem a preparação para voltar ao mercado de trabalho. Então, hoje eu estou aqui na função de secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária agradecendo e pedindo que os profissionais de educação façam parte dessa grande mudança que nós queremos fazer no sistema penitenciário do nosso Estado. Muito obrigado a todos vocês.